Por aqui os trabalhos não param. Na oficina chamada de Recanto das Artes, a comunidade se reúne para fazer todo o cenário e as peças que vão compor o espetáculo. Miguel, há 12 anos, se dedica na montagem do figurino como voluntário e garante que a dedicação vale a pena. São 12 anos que eu participo. O motivo é o orgulho de você olhar no dia do espetáculo e ver que todo aquele trabalho árduo nas oficinas valeu a pena. Miguel e milhares de pessoas participam da Via Sacra do Anjo da Guarda, realizada há mais de três décadas na área Itaquibacanga. Cláudio é diretor do espetáculo desde a primeira encenação, no ano de 1981. Hoje mesmo doente, ele faz questão de conduzir os trabalhos e se emociona ao fazer uma volta ao passado, lembrando quando tudo começou. É muito gratificante você ver crianças e cegando aí, fica seio de crianças e adultos e todo mundo gosta de fazer a Via Sacra. E é isso aí. Toda essa área aqui reúne os registros dos fatos que marcaram esses 34 anos de Via Sacra do Anjo da Guarda. Um evento feito por gente simples, aqui da própria comunidade da área Itaquibacanga, e que se transformou no maior espetáculo ao ar livre do Maranhão. Na Semana Santa, as ruas do bairro são invadidas por atores, figurantes e moradores da região. Do lado de fora do teatro, crianças ensaiam. Já do lado de dentro, atores que vão interpretar Maria e Jesus se concentram em uma das cenas mais marcantes de toda a Via Sacra, a crucificação e morte de Jesus. Jorge, há 15 anos, interpreta Jesus na Via Sacra. Ele que começou a carreira de ator no Grupo Grita, responsável pela peça, garante que a responsabilidade do papel é grande. Você é muito observado, principalmente pelas crianças, com uma carga dramática, o emocional do espetáculo é muito grande, ele exige um poder de concentração muito grande. São praticamente cinco horas diretas atuando. Um momento de emoção, explica a Irangir, que pela primeira vez vai interpretar Maria. É muito emocionante, são lágrimas que a gente derrama de verdade. A Ana Maria dos Navegantes, eu acho que ela tem mais tempo do que outro que vê a Sacra. E quando a gente vê que a gente tem um filho, que a gente vê morto em nossos braços é muito difícil. Só quem é mãe verdadeiramente vai entender esse sentimento. O espetáculo será encenado nos dias 2 e 3 de abril no Anjo da Guarda em São Luís. Um encontro entre fé e arte. Por que sofrem os homens compromissados com a justiça? Ele está carregando a nossa violência, a nossa traição, o nosso ódio. Um encontro entre fé e arte.